O tempo tá caro, quis que a meia hora vem minha cara Ela quer ir no terraço Itália, vestir Pandora de vento e prada Yeah yeah, yeah yeah, minha mãe diz vai ficar rico bem cedo Agora um funk, esse que é meu emprego Apelido da VIT agora é meu nego Querendo mais sessão só de descarrego Veja que os black picote tá fente Ela é de diet e a sede do verde Pra ser boado dos caras da Blaze Nós tá no toque e seca bastante Com as bandida sempre louco crazy Joga na impete e os melhor da rede Filma essa porra é cena de rede A bandida balançando pra gente Veja que os black picote tá fente Ela é de diet e a sede do verde Pra ser boado dos caras da Blaze Nós tá no toque e seca bastante Com as bandida sempre louco crazy Joga na impete e os melhor do verde Filma essa porra é cena de rede A bandida balançando com a gente Filma essa porra é cena de rede A bandida balançando com a gente O tempo tá caro 15 que a meia hora vem minha cara Ela quer ir no terraço Itália Veste Pandora de vento e prada Yeah yeah, yeah yeah, minha mãe diz vai ficar rico bem cedo Agora o funk esse que é meu emprego Apelido da vinte agora é meu nego Querendo uma exceção só de descarrego Deixa que os black picote tá fente Ela é de diet e a sede do verde Pra ser boado dos caras da Blaze Nós tá no toque e seca bastante Com as bandida sempre louco crazy Joga na impete e os melhor da rede Filma essa porra é cena de rede A bandida balançando com a gente Deixa que os black picote tá fente Ela é de diet e a sede do verde Pra ser boado dos caras da Blaze Nós tá no toque e seca bastante Com as bandida sempre louco crazy Joga na impete e os melhor da rede Filma essa porra é cena de rede A bandida balançando com a gente Filma essa porra é cena de rede A bandida balançando com a gente Filma essa porra é cena de rede A bandida balançando com a gente Filma essa porra é cena de rede A bandida balançando com a gente A CIDADE NO BRASIL